CEO do Botafogo, Tayro Arruda, foi às redes sociais protestar contra as arbitragens do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, na Arena Pantanal, o Glorioso voltou a ser prejudicado, já que Felipe Augusto, do Cuiabá, deveria ter sido expulso por falta forte em Gregory, no segundo tempo. Até quebrar a perna, CBF, escreveu Tayro no X. O dirigente do Botafogo usou uma imagem mostrando também a entrada forte de Martinelli em Gregory, no Clássico contra o Fluminense e de Hugo Moura em Tietê, no jogo diante do Vasco no último sábado. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.